Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje dia 6 de janeiro de 2022, a partir de agora tem o Nilson Araújo aqui levando as principais informações para você aí na sua casa, no seu trabalho e você participa aqui junto com a gente enviando a sugestão aí de reportagem através do nosso WhatsApp, é o WhatsApp do povo. Plagrantes, denúncias, reclamações 997824426, vai compartilhando aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado então? Vamos lá, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido. Olha, a Polícia Federal realizou ontem uma ação, uma operação na realidade, a Operação Raio-X, veja só, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, é um dos alvos dessa operação da Polícia Civil, da Polícia Federal, é de São Paulo, desencadeada na manhã de ontem, a operação investiga supostos desvios na área da saúde. Procurado para comentar o caso, França disse que, abre aspas, começaram as eleições 2022, não há outro nome para atrapalhada por falsas alegações que determinadas autoridades com medo de perder as eleições, fecha aspas. Os policiais cumpriram 34 mandados de busca e apreensão em 17 cidades, nas regiões de Araçatuba, Bauru, Baixada Santista, Campinas, Capital Paulista e Presidente Prudente. Entre eles estão os endereços ligados ao ex-governador. O irmão do político, Cláudio França, também é um dos alvos. Essa é mais uma etapa da Operação Raio-X, que apura crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Segundo a apuração da Polícia Civil e também da Controladoria Geral do Estado, membros de uma organização criminosa desviaram dos cofres públicos aproximadamente meio milhão de reais. Os valores agora, estes que tinham para o destino a utilização em aparelhos públicos prestados ao serviço da saúde pública. Mais um escândalo na política, mais um suposto escândalo, porque, veja aí, meio milhão de reais, dinheiro esse que poderia ter sido investido aí na saúde dos nossos brasileiros, dos nossos paulistanos, né, para nós aqui do Estado de São Paulo, e você se depara com uma situação dessa, né. O ex-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, agora sendo investigado contra esse, né, sobre esse crime aí, a suspeita de lavagem de dinheiro, né. Vamos agora então para Campinas, informações de Novo Tessa, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos, é, noticiado essa semana, na semana passada, no início da semana, então, olha, mostramos cenas, cenas horríveis. Aqui do pronto-socorro, o doutor Edson Mano, pronto-socorro Afonso Ramos, a superlotação, a falta de pediatras, já, mesmo no ano passado, Pais registraram boletins de ocorrência, porque médicos pediatras recusaram atender a seus filhos. Campinas tomou atitude, o prefeito de lá tomou atitude e vai contratar mais profissionais para a área da saúde. O prefeito Dário Sade autorizou ontem a contratação emergencial de 163 profissionais da saúde para a rede Mário Gatti. São 28 médicos, 108 técnicos de enfermagem e 27 enfermeiros. A decisão pela contratação emergencial leva em conta as situações epidêmicas de influenza. H3N2, de vírus sindical em crianças e também pelo fato da nova variante da Omicron, da Covid-19. Cidade de Nova Odessa também está reforçando a equipe da Rede Municipal de Saúde, com a locação de mais médicos e outros profissionais, tanto nos pronto-socorros como também no Hospital e Maternidade Municipal. Santa Bárbara do Oeste anunciou ontem que além do atendimento nos pronto-socorros doutor Afonso Ramos e Edson Mano, as UBSs, os postinhos aqui da cidade, também passarão a atender, já desde ontem, né, passaram a atender pessoas, pacientes com sintomas gripais. O objetivo, segundo a Prefeitura, é atender os casos mais leves, aliviando essa sobrecarga nas unidades de urgência e emergência. Segundo a Prefeitura de Santa Bárbara, o número de atendimento de pessoas com sintomas gripais aumentaram, alavancaram, foram 1.655 atendimentos nos dois dias, nas duas unidades, na segunda-feira e na terça-feira, 1.702 atendimentos nos dois PSs aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agora vamos aguardar e ver, porque é o seguinte, para ver se tem médico, vai ter médico para atender a população nas UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, porque tem que ser um médico para atender, é isso? Não é para ser a enfermaria. A enfermaria vai fazer a triagem, é isso? Mas quem tem que dar um laudo, fazer o atendimento, é o médico. Será que Santa Bárbara do Oeste vai ter médico suficiente para atender a população? Essa grande demanda nas unidades básicas de saúde? É isso que a gente vai continuar acompanhando aqui na TV SB Notícias. Bom, furto de veículos, olha aí, tem aumentado nesses últimos tempos aqui na nossa região, em Santa Bárbara do Oeste, os furtos de veículos. Aliás, nós tivemos uma moto que foi levada por criminosos aqui na região da Zona Leste, Rua Juazeiro. Veja aí, ó, imagens mostram a ação ocorreu em plena luz do dia. Nas imagens do Circuito de Segurança das residências, é possível ver que dois indivíduos aparecem em uma moto e outro indivíduo dá cobertura com outro veículo. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município Barbarense. Olha aí, nesse caso dessa moto, olha aí, ó, a moto passando bem na hora, bem no cruzamento ali, a rua Arassatuba, né? É... A dona da moto, ela usava a moto para ir ao trabalho. Ela está desesperada, né? Era o... Ela... A moto é que era o meio de locomoção, para ela ganhar o pão de cada dia dela. Então aí a gente mostra as imagens dessa moto. Se você souber, né, tiver notícias da localização, é uma moto Honda CG. É preta, né? Na cor preta. É a cor preta, né? Uma moto Honda CG 160 Fan, placa EXR 3789 de Santa Bárbara do Oeste. Bom, até a tarde de ontem, nenhum suspeito teria sido localizado e nem a moto. Lamentável, né, gente? Você vê, a moça aí que inclusive enviou essas imagens para a gente, A pessoa luta tanto, luta tanto, que é para comprar aí um veículo, né? Você vê, uma moto para poder ajudar ela a chegar ao trabalho, né? Mas suou tanto para ganhar o dinheiro para comprar a motinha. E aí vem um criminoso, um sujeito desse e furta, leva a moto e como se fosse a coisa mais normal da face da terra, né? Mas a polícia, a polícia já está investigando através dessas imagens. Coloca a imagem lá do cruzamento. Vamos mostrar aqui, divulgar, porque se você viu essa moto por aí, Entra em contato com a polícia, entra em contato através do Disque Denúncia 181. Olha, passou lá em frente a um bar, né? Uma lanchonete na Rua Araçatuba. Por quê? O que mostra é que a moto foi levada da Rua Juazeiro, no bairro Cidade Nova, E passou ali pelo cruzamento da Rua Araçatuba, no bairro Planalto do Sol, não é isso? É, olha. Tem até um mercado na esquina ali, ó. Então, se você viu, se você tem notícias, sabe, atenção, vamos denunciar, vamos ajudar a encontrar. A moça está desesperada, inclusive, nesse caso aqui que a gente divulga no Jornal da TV SB Notícias desta quinta-feira. Acabou! Obrigado, meu povo, obrigado, minha gente. Valeu pelo carinho. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Assim, se Deus nos permitir, fiquem com Deus, que eu vou com Ele também. E amanhã, temos um encontro marcado. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. E amanhã, tchau. E amanhã, tchau. Obrigado.